Eu sou o filho que volta a bater da mesma porta que há muito tempo fechei Quando eu fui embora chorando e aqui também solução do papai e mamãe eu deixei Era uma noite assim, veja ali no jardim os mesmos pés de hortência Desfolhado pela idade ou talvez pela saudade que sentiu na minha ausência Veja a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar Talvez que o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho como eu voltei a meu lar Veja meu cão policial latindo ali no quintal talvez me reconheceu Vem lobo, vem, sou seu dono que te deixou no abandono sem ao menos dizer-lhe adeus Será que ainda existe aquele meu violão num cantinho no salão desde o dia que eu parti Meus colegas que ficaram talvez morreram ou mudaram ou então todos aqui Já vai alta madrugada, veja a janela fechada do quarto de meus velhinhos Talvez mãezinha chora sem nunca pensar que agora seu filho está tão pertinho Talvez pensam que eu morri porque nunca lhe escrevi desde a minha despedida Eles devem estar velhinhos já na curva do caminho que conduz ao fim da vida Papai, abra a porta papai, o seu filho está de volta pra pedir sua benção Abra a porta papai, eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção Não precisa dizer nada, deixar as lágrimas derramadas, banhar meu peito de dor Eu que vivi sem carinho vinte anos, papaizinho, que era agora seu calor Papai, como está velhinho, os seus cabelos tão branquinhos, fora saudade sem fim Te encontrei mais abatido de tanto ter padecido vinte anos longe de mim Papai, cadê minha mãezinha? O meu pensamento adivinha olhando nos olhos seus Meu filho, chorando eu quero dizer, sua mãe não pôde viver e foi-se embora com Deus Meu Deus, eu fui o culpado de desgosto ter matado aquela que me criou Que ausente de seus filhinhos, qual uma flor entre espinhos, o abandono murchou Veja aí a fotografia da mãezinha que um dia aqui deixei a chorar Parece que ela me diz, filho como estou feliz por ver você regressar Parti para fazer riqueza, para tirar a pobreza o meu pai e minha mãezinha Compreendi tarde demais que eram meus velhos pais a maior riqueza que eu tinha Quem vive perto dos pais, não abandone jamais porque seu amor profundo é o amor universal Não encontrarás outro igual em nenhum lugar deste mundo E aí Obrigado.